Oi, gente! Como é que vocês estão? Me conte aí as novidades, o que é que vocês fizeram. Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês. Aliás, antes de mostrar, eu quero falar uma coisa. Eu acho tão bacana as parcerias que a gente faz com o nosso trabalho e com empresas que são... É assim, tem a responsabilidade de tratar bem o parceiro e de cuidar. Eu acho que quando essa empresa trata bem o parceiro, ela também se preocupa muito mais com o cliente, né? E hoje eu vim aqui mostrar pra vocês as coisas que eu recebi da True Colors. Gente, o que aconteceu foi o seguinte. Acho que quem acompanha eles nas redes sociais... Deixa eu botar meu óculos que eu fico mais bonitinha. Quem acompanha eles nas redes sociais viram que eles tiveram problema com um lote de tinta, né? Que deu problema. E eles honraram assim o nome e quem pediu a troca, qualquer coisa assim, eles mandaram as tintas tudo novamente. E aí eu também tive algumas tintas com problemas, fotografei, mandei pra eles e eles me enviaram as tintas. E além das tintas que eu pedi, eles me mandaram alguns lançamentos que são maravilhosos e que eu quero mostrar pra vocês. Eu até arrumei aqui ó, a minha tinta preferida que é a Restauro. Gente, eu sou apaixonada por essa tinta, muito apaixonada. Essa aqui é a minha preferida, que é o Pacific Blue. E eu amo também, porque quem acha que eu só gosto de coisa colorida, eu amo também esse Terracota e esse Sandy, que são cores bem básicas pra você fazer trabalhos de pátina. Ah, é maravilhoso. E esse amarelo que eu pedi que eles me mandassem, porque eu quero fazer... Quero pintar o criado mudo no meu quarto de amarelo. E eu quero fazer aquela técnica que Verônica ensinou. E quem não segue Verônica, vai lá no canal dela, porque ela ensinou uma técnica maravilhosa de pintar fórmica. E pra pintar fórmica, usa tinta PVA, goma laca, que eles também mandaram, e por último, a cor que você quer. E eu amei. Então, além dessas preferidas aqui, que é a linha Restauro, porque uma coisa interessante da linha Restauro, é a alta cobertura que eles têm, que eles têm não, que a tinta tem. E você não precisa se acabar de lixar a peça pra você pintar. Tem uma excelente cobertura e eu sou apaixonada. Meus móveis aqui, tudo eu pinto com eles. E além da tinta Restauro, vou mostrar pra vocês as novidades. Eu recebi um monte de tinta com cores maravilhosas. Por exemplo, ó, essa aqui, esse azul caribe. Eu sou apaixonada por essa cor. Essa cor aqui, esse tangerine, gente, é um laranja maravilhoso, maravilhoso. Tem essa bem parecida, que é o laranja mesmo, mas o tangerine, ela tem um tom um pouquinho mais aberto. E várias cores, verde e riviera também, que é lindo. Essa parte de PVA foram as tintas minhas que tiveram problemas e eles me mandaram de volta. E eles me mandaram uma coisa que eu tô apaixonada. Vou mostrar pra vocês o que é. Geo envelhecedor, que é a minha paixão. E olha as cores do geo envelhecedor, gente. Esse azul lindo, esse verde maravilhoso. E esse vermelho granada, que olha só pra isso. Imagine fazer uma pátina no móvel usando essas cores aqui, porque o geo envelhecedor, ele é maravilhoso pra fazer fundo de pátina. Eles também me mandaram uma da linha metal, ó, turquesa da linha metal, que dá um efeito maravilhoso na peça. Olha esse, esse joia rubi, o ouro rico, que sempre dá um toque de luxo na peça. E esse azul petróleo, esse azul petróleo eu já conheci, eles me mandaram. São cores lindíssimas. Além disso, eu, eles me mandaram isso aqui, nunca usei a deles, mas eu amo pátina cera. Eu tanto uso pátina maceira pra fazer detalhes em peças de MDF, como eu uso o amar nas minhas bijuterias. E eles me mandaram duas cores, ó, perfeitas. E claro, vou usar nas minhas bijus. Eu amei, amei, amei essa pátina. Eles também me mandaram uma coisa que eu uso muito. Até então, eu estava usando do concorrente, mas agora já tem um verniz spray da True Colors. Eu amo esse verniz spray pra ele dar acabamento em peças que você não pode molhar. Por exemplo, você faz um trabalho com papel, com alguma coisa assim que você quer proteger, mas você não pode passar o verniz que se molhar estraga. Ó, esse verniz spray, ele é maravilhoso pra isso. E eles tem também o verniz normal, né? Verniz acrílico acetinado. Ó, tem esses dois, o acrílico acetinado e o toque de seda, que eu amo. Você passa o verniz, protege. Gente, nem parece que tem verniz com acabamento tão natural que eles deixam. E, claro, tem aquele verniz brilhante pra quem gosta de um pouquinho de brilho na peça. Outra coisa muito bacana que eles têm é o primer. Quando você vai pintar, por exemplo, algo de vidro, algo de plástico, que você precisa fazer uma base porosa pra tinta poder pegar direito, você usa isso aqui, o Eco Prime. E ele, uma coisa que é muito interessante, é que é difícil a gente achar primer solúvel em água. A gente normalmente acha aquele primer que é de solúvel... Como é que fala, meu Deus? Que não é água, sabe? Ou é álcool, ou é qualquer coisa assim. E é ruim de trabalhar, estraga os pincéis, dá mais trabalho pra limpar. E eu amo esse porque ele é solúvel em água. Então é muito bom, muito bom, muito bom. Ele aqui fala que recomenda-se sempre fazer um teste de adesão antes na peça, né? Que você vai usar ou vidro, ou metal, ou qualquer coisa assim. E o meu queridinho que eu amo, que é gel envelhecedor. Eu amo esse gel envelhecedor. Todas as páginas que eu faço, quando eu quero que o fundo fique preto, eu passo esse gel. Ele tem uma excelente cobertura. Ele é fácil de passar. Antigamente eu usava betume. O que é que acontece? Que tem aquele cheiro muito forte, que a gente estraga os pincéis. E quando gruda no lugar, é difícil você espalhar. E ficava uns lugares mais pretos, uns lugares mais claros. E com gel envelhecedor, não. Você pode dar o acabamento perfeito. Assim, ó, fica maravilhoso. Eu tenho até um vídeo que eu já ensinei como fazer uma pátina, que eu não sei se eu falei o nome, mineira, mexicana, alguma coisa assim, que eu usei ele na base toda. Eu vou deixar o link aqui em cima e também vou deixar na descrição, tá? Então, eu só queria contar isso pra vocês, que eu amei. Vou mostrar o tanto de coisa que eu recebi. Vamos lá. Olha. Olha o tanto de tinta que eu recebi. Muita tinta. E aí, agora, eu vou arrumar todas elas lá nos meus nichos que eu fiz, que eu já mostrei o vídeo. E se você tá chegando aqui hoje e não viu ainda, esse lugar aqui atrás eram janelas que eu detestava. E eu fiz esses nichos pra colocar tintas. E eu também fiz um vídeo ensinando como é que eu fiz eles. Vou deixar o link também na descrição. Então, é isso, gente. Trucoros, muito obrigada. Eu amei, amei, amei. Thaís, que é a responsável por fazer tudo isso e que me mandou um beijo pra tu. E é isso. Vamos colorir o mundo, porque a vida precisa de muita cor. Beijo, gente. Tchau. Olha, clica em curtir. Não esquece não, tá? Beijo.